Música Chegou o momento de falar de beleza e estética com o Dr. Edilson Pinheiro, membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado em Cirurgia Plástica pela clínica do Dr. Ivo Pitangui. Boa tarde, Dr. Edilson. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos do Intensidade. Eu tenho certeza que quem está em casa, assim como eu, fica esperando que passe a semana logo super rápido para chegar sábado e a gente falar tudo sobre cirurgia plástica. E hoje nós vamos falar sobre as cicatrizes pós-cirúrgicas. Algumas pessoas se queixam da cicatriz avermelhada, escura, grossa, irregular, não é isso? É verdade, Carol. Boa parte do resultado da cirurgia é exatamente a qualidade da cicatriz. Se a cicatriz muitas vezes fica vermelha, ela escurece muito depois de um, dois, três meses, aí às vezes acaba não clareando. Então a qualidade da cicatriz vai exatamente ver o resultado da cirurgia. Doutor, por que isso acontece? É a própria cicatrização. Quando fazemos uma cirurgia, ela grande ou pequena, por exemplo, a prótese de silicone colocamos um dos de três, quatro centímetros, aquela região, algumas pessoas têm a propensão de a cicatriz ficar mais clara ou escura, dependendo muitas vezes do próprio organismo ou do pós-operatório. Doutor, quais são os tratamentos que nós temos hoje para amenizar essa cicatrização? Tem pessoas que têm quelóide, têm aquela cicatriz muito exposta nessas regiões. O que pode ser feito? Normalmente após uma cirurgia, por exemplo, a cirurgia de abdominoplastia, a cicatriz é uma cicatriz longa. Então o que acontece? Logo no primeiro mês é importante já ter os cuidados, procurar prevenir sobre o sol, colocar protetor solar. Muitas vezes deixamos a fita de micropóreo por esse período. Então, assim, cada mês ele vai ter uma fase da cicatrização. No início ela fica vermelha, depois ela escurece um pouco mais, para depois clarear novamente. As pacientes que fizerem a cirurgia devem ser acompanhados pelo menos seis meses com cirurgião plástico. Não é só uma, duas ou três ou quatro vezes. A cirurgia em si pode até ficar bem, mas se você não tiver cuidado com a cicatrização, ela não pode ficar tão boa. Doutor, cicatrização, avermelhada, escura, irregular, o uso de peeling ou laser pode ser benéfico do tratamento? Pode sim, Carol. Normalmente fazemos o peeling a partir do segundo mês. Pode ser usado o peeling de aço retinol para poder dar uma clareada melhor e, inclusive, passar para casa. As pacientes continuam usando em casa o peeling de uma consideração bem mais baixa e, juntamente, com alguns hidratantes. Então, assim, o peeling é muito importante em determinados casos, onde existe, no caso, às vezes, uma cicatrização mais escura. Já o quelóide é diferente, né? Muitas vezes usamos a placa de silicone ou um gel siliconado. Doutor Edilson, muitas pessoas estão em casa que têm uma cicatriz antiga já, né? Uma cirurgia ou um acidente e que têm vergonha de mostrar o corpo por conta dessas cicatrizes. Elas podem ser tratadas e melhoradas depois de muito tempo? Pode sim, Carol. Normalmente, tende a melhora com o passar do tempo. Em algumas pacientes, existe essa melhora. Mas todo esse resultado do pós-operatório a longo prazo depende do cuidado agora, após a cirurgia. Até, pelo menos, aos seis meses é o que vai definir o resultado no futuro. Doutor Edilson, é verdade ou é mito, né? Algumas pessoas falam que, após a cirurgia de abdominoplastia, a pessoa deve andar curvada. É verdade, é mito. São as duas coisas. Como assim? A paciente, o ideal, quando a gente puxa o retalho da região abdominal, ou seja, puxa toda a pele que está em excesso, nós tiramos até um pouquinho mais, né? Então, existe uma tensão muito grande nessa região. Então, a gente pede para a paciente, pelo menos uns 10, 15 dias, andar um pouquinho curvada. Não é que aquilo vá atrapalhar a cirurgia. Ela pode alargar a longo prazo, ou seja, essa cicatriz, ela fica um pouquinho mais alargada a longo prazo. Hoje em dia, como é que são feitos, né? Essa questão da cicatrização. É usado uma cola? Como é que é, doutor Edilson? Todos os pontos internos são realizados, normalmente a gente usa, pelo menos nas cirurgias, nas nossas cirurgias, um fio que é absorvível, né? Um fio de altíssima qualidade, um fio que deixa, dá chance ao organismo de reagir bem à cirurgia. Não é que esse fio vá não deixar a cicatriz. Porque toda cirurgia, é bom esclarecer, deixa a cicatriz. Por mínimo que seja, o cirurgião plástico, ele faz o quê? Apenas esconder essa cicatriz, em algum lugar. Mas ela vai estar ali, se você procurar, vai estar. Existem algumas colas no mercado que podem ser usadas na parte superior, né? Mas não impede, mas não vai dizer, ah, não precisa usar o fio. Vai sempre precisar usar o fio cirúrgico. Doutor Edilson, muito obrigada pelos esclarecimentos e até o próximo sábado. Até a próxima, Carol. Um grande abraço a todos. Doutor Edilson Pinheiro, no Intensidade, falando de beleza e estética. Doutor Edilson Pinheiro.